O Jade, Howard Jacobson, ele é comparável ao 1984 do Orwell e a admirável Mundo Novo do Huxley. Pensei que Jacobson não começa com I. É porque já estamos no J. E agora a estante do J. Uma prenda da Mafalda, que ainda tem a cartinha do amor, Henry James, o calafrio. Mafalda ainda não li. J., coincidência, Howard Jacobson, finalista do Man Booker Prize. E a senhora de Bertin, como eu vi eu olhar para o livro, que diz que é comparável ao 1984 do Orwell e é o admirável Mundo Novo do Huxley, disse assim, ah, é leve, leve, não se vai arrepender. Já me disseram que é chato. Mas ainda não leste. Não. Porque agora fiquei com a cena das opiniões de que é chato e ainda não peguei nele. Brief History of Seven Killings, de Marlon James. Não sei se não é jamaicano. Não sei se não é jamaicano. Não sei se não é jamaicano. Eu gosto. Tem comida fixe. E, pronto, fala de sete crimes. Calhau, não é? Mas este tem boas opiniões. Continuando nos Jotas, temos... Ah, ah, crime. P.D. James, o The Murder Room, que claramente é uma série do The New Adam, Dalglish Mystery, mas eu só li um... Peter James, The Perfect Murder, portanto, Marriage Can Be Murder. E isto é daquela coleção dos Quick Reads da América, que são... Da América? Do Reino Unido, que são assim baratinhos e é inglês simplificado, tem letra grande. Portanto, quem começar a ler inglês, os Quick Reads, são fixos para isso. Depois temos uma senhora finlandesa, que é a Tove Jansson, que é mais conhecida pelas ilustrações dela dos momentos. E ela tem uma série que é o Winter Book e o Summer Book. E o Winter Book eu li e foi muito traumático, porque não interessa. E o Summer Book, ouvi os primeiros seis capítulos narrados em voz alta, numa biblioteca lá, por acaso. E é diferente. Estava a começar a gostar, mas, entretanto, nunca mais peguei neles. Call de Lisa Jefferson e Felicia Middlebrooks. Isto tem pinta de ser de filme. One phone call and a life is changed forever. Ahá! Hello, my name is Mr. Jefferson. I understand your plane is being hijacked. Or I keep... Ah, isto é do 11 de Setembro. Depois, Prémio Nobel da Literatura também, uma senhora que eu não consigo pronunciar o nome, que é Elfride Jelinek. Olha, afinal até consegui. A Pianista, que tem um filme, e o filme também é muito bom. A Conspiração Bosch... Ou de Bosch? Não, Bosch. A Conspiração Bosch, de Yves Diego e Denise Lepé. E eu... Pá, comprei mesmo só pela capa aí, porque gosto dos quadros de Bosch. Porque isto deve ser romance histórico ou... Exato. Na tradição do Alexandre Dumas ou do Humberto Eco. Pá, achar engraçado. Depois, steampunks. Infernal Devices, de K.W. Yeter. Tudo isto é este, Filipe, não foi? Esse é muito bom. Exato. Eu acho também li, mas já não lembro da história. Isto acaba por ser tudo igual. Ah, e depois vamos de Zero Waste, que é da Ben Johnson, que ela é muito famosa na onda do Zero Waste, porque a família Intel era dela, vive waste free, aos anos. E ela até já veio cá a Portugal. Duas vezes, não estou em erro. Explicar como é que ela faz isso. E então, é o livro. Este, por acaso, esta versão até foi bastante baratinha. Isto já tem isto tudo trocado. The Gingerbread Woman, de Jennifer Johnston. Tem uma capa gira. Eu falo de gingerbread, que é fixe. E tem uma cozinha, tem doces. Amizades Improváveis, de Graham Joyce. Eu ainda não li isto. Título do capítulo. Quer batatas fritas para acompanhar? Alguém já leu? Ah, este era para ser uma leitura conjunta, e depois isto eu fui-me esquecendo. The 100-year-old man who climbed out of the window and disappeared, de Jonas Yonasson. Pá, pelo título é fixe. Mas diz que uma pessoa não quer velha mais para uma aventura. A velhice do padre eterno, de Guerra Junqueiro. Portanto, um clássico. Este é que é capaz de ter vindo lá dos do teu avô. E é ilustrado. Giro. Dois Jotas que estavam perdidos na estante do capa e do L. Lídia Jorge, o dia dos prodígios. Consegui isto no Intim Books. Ainda não li nada de Lídia Jorge, e ela é uma autora conhecida. E a poesia de Nuno Judice, o Pedro, lembrando de Inês. Porque, pronto, culpa da Olga, que me viciou no Nuno Judice e mais uns quantos. E a poesia é lindíssima. E depois deste lado, nestas edições de Inês, que andam assim à volta. Pá, adoro isto. É o Anjo da Tempestade. É a prosa. E ele tem uma forma curiosa de escrever, que eu, por acaso, estou a meio do livro, porque, entretanto, perdi a pica. Tinha para aqui uns post-itos e depois perdi a vontade de ler, porque... Ele perdeu-se na história. Sabes, quando eu começo a falar e estamos bem num tema e, de repente, eu mudo de assunto, assim, do nada? Tal e qual. Na escrita. E eu fiquei... Hã? Bastantes. Bastantes. E, então, eu fiquei... Eu perdi-me na história. Quer dizer, ainda sei o início da história. Queria saber o fim, mas já me perdi no meio. Mas a poesia é muito boa. Vale a pena. E pronto. Isto foi o Jota.